vocês estudaram já ao longo do ano a acentuação, vocês já estudaram, quer dizer, ao longo do ano, a divisão silábica, como é que uma palavra é classificada como monossílabo, dissílabo, trissílabo. Então, nós temos, a palavra é dividida quanto a posição da sílaba tônica, ou seja, para aí, deixa eu admitir que tem gente pedindo e as mensagens não param de chegar aqui. Pronto. Então, eu expliquei a vocês que as palavras, elas são divididas conforme a posição da sílaba tônica, ou seja, oxítona, paroxítona e proparoxítona, e também elas são divididas quanto ao número de sílabas. Monossílabo, dissílabo, trissílabo, ou polissílabo. Então, hoje, estudaremos a acentuação dos monossílabos tônicos. O que é um monossílabo, gente? É uma sílaba formada, é só uma sílaba. É uma palavra formada? Por uma sílaba. Por uma sílaba. Trissílaba, 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 três sílabas, polissílaba. Essas são quatro... Lembrem, pelo próprio nome, você consegue descobrir. Monossílaba. Mono é um. Quando eu digo que um avião, ele é monomotor, ele tem apenas um motor. Monomotor. Então, como vimos no capítulo 2, as palavras com apenas uma sílaba são chamadas de monossílabas e podem ser pronunciadas de maneira fraca ou um pouco mais forte. Essa é a diferença entre os monossílabos átonos e os monossílabos tônicos. Então, os átonos, gente, são aqueles monossílabos fracos que não têm um som forte. Já os tônicos, eles possuem um som bem forte, bem marcante. Olha um exemplo dos monossílabos átonos. Si, mi, a, o, a, os e di. São monossílabos que não são fortes esses. Mas observem a diferença entre os tônicos ou os tônicos. Já, lá, pás, pé, ré, pó, nós, vés, lu, lu. Então, observem a diferença na pronúncia desses dois tipos de monossílabos, dos átonos e dos tônicos. Por esses exemplos, fica fácil perceber que somente os monossílabos tônicos possuem acento gráfico. Para isso, precisam terminar em a, e, e, o. Gente, então, regrinha. Todos os monossílabos, quando são tônicos, são acentuados. Todos os monossílabos tônicos terminados em a, e, o, são acentuados. Aí, se eu colocar, assim, a palavra ti, é acentuada a palavra ti? Não. Não é acentuada. Não. Por que não é? Por causa que ela termine i. Termine i. E a minha regrinha aqui, ó. É com a, o, e, e. É quando terminei a, e, o. Perdão. A palavra ti, ela não é acentuada porque ela termine i, e não em a, e, e, o, ou, ó. A palavra tu. Tem gente que coloca assim, ó. Não existe tu assim. Não é acentuação. Tu. Nenhuma sílaba, nenhum monossílabo terminado em u tem acento. Nenhum. Só se terminar em u, a pessoa, pode a correria e terminar em u e falar com o som de u? Pode sim. Se ele terminar em u e tiver som de u, não tem problema. Agora, o que não pode é terminar em u. Os terminados em u e i, quando tônicos, eles não são acentuados. Ok. acentuação das pró-paroxítonas. Quem poderia fazer a leitura? Posso ler? Pode sim. Já as palavras pró-paroxítonas seguem uma regra de acentuação ainda mais simples. Todas elas são acentuadas graficamente. Lembre-se de que uma palavra é paroxítona quando a sílaba atônica é a antepenúltima. Veja. Antártica, mérito, prático, rápido, sílaba, pró-paroxítona, ônibus. Então, gente, nós temos aqui nós temos aqui todas as palavras pró-paroxítonas são acentuadas. Vamos relembrar o que é uma palavra pró-paroxítona. Uma palavra pró-paroxítona quando a sílaba atônica é antepenúltima, ou seja, vem antes da última e da penúltima. Vamos relembrar aqui no quadro. relembrando. A sílaba, a sílaba, gente, ela é composta, ela é classificada quanto a tonicidade e ela também é classificada quanto a um número de sílabas. a professora. Oi. É impossível uma palavra ser três sílabas quando ela é É impossível porque tem que ter uma antepenúltima e para ter antepenúltima tem que ser pelo menos três sílabas. Então, quanto a tonicidade as palavras podem ser classificadas como oxítonas, paroxítonas, para paroxítonas e para paroxítonas. Quanto ao número de sílabas, elas podem ser classificadas como monossílaba e sílaba e trisílaba. Não tem polissílaba por quê? Porque não tem um não tem tipo um algo maior do que para paroxítonas né, professora? É, mas aqui eu estou falando da polissílaba e ela existe em língua portuguesa. Eu sei, ela existe ela é composta por quatro sílabas ou mais. Uhum, muito bem. Então, nós temos aqui a sílaba ela é classificada quanto ao número de sílabas e também quanto a tonicidade. Observem isso aqui. Deixa eu colocar o notebook para carregar para explicar aqui a vocês. as cases. É. 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 Pronto, então, a palavra oxítona é quando a penúltima sílaba é a mais forte, um exemplo aqui, deixa eu mudar a cor. Um exemplo, a palavra café, observem que a última sílaba é a mais forte, que é o fé, é a mais forte, então, se a última é a mais forte, ela é oxítona. Já a palavra, deixa eu ver que palavra, tórax, exemplo. Por exemplo, a palavra tórax, observem que a sílaba mais forte não é rax, é tó, tórax, a palavra tó, tanto que é acentuado. E a provaroxítona, o que é? É quando a antepenúltima sílaba é a mais forte. Um exemplo, a palavra matemática. Observem que a palavra matemática, a antepenúltima sílaba é a mais forte. Gente, quando eu vou contar a sílaba, eu conto de trás para frente, viu? Última, deixa eu pegar aqui, ó, última, penúltima, antepenúltima. Penúltima. Então, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas em língua portuguesa, todas. Antártica também, Antártica. Sem exceção, gente, toda palavra. Por que a palavra proparoxítona é acentuada? Quem sabe dizer? Por causa que ela fica no meio ou no começo? Não, não é justificativa, não. Não tem esse negócio de meio e começo, gente. A regra é clara. Se a palavra for oxítona, tem a regra de acentuar. Se ela for proparoxítona, todas são acentuadas. Vamos dividir a sílaba da palavra proparoxítona. Como é que eu divido? Vamos agora ver a tonicidade dela. Última. Penúltima. Então, a palavra proparoxítona, ela é uma? Proparoxítona. Proparoxítona. Ela é uma proparoxítona. Oi. Ela só... Eu tô aqui com a adulta, tia. Mas se a... E se a tonicidade fosse na primeira aqui, de má? Se a má fosse a primeira? Não tem como. Não existe, meu bem. Não existe palavra com acentuação depois da terceira sílaba. Não existe. Eu perguntei... O Emanuel, eu lembro quando eu tinha a sua idade, eu fiz essa mesma pergunta à minha professora. Não existe. Não existe tonicidade mais do que a terceira sílaba, gente. Não tem como dizer matemática. Não tem como. Não tem como. Em língua portuguesa, a antepenúltima sílaba é a que é a última, na verdade, é essa. A antepenúltima. Não existe acentuação depois disso. É até aqui. Vamos tentar fazer da palavra oxítona. Como eu separo a palavra oxítona? Vamos agora ver a tonicidade dela. Última. Penúltima. Antepenúltima. Antes, penúltima. Qual a tonicidade dela? O X e o I. Qual a tonicidade? Qual é a classificação? Proparoxítona. Proparoxítona também. Então, a palavra oxítona, ela é uma proporaroxítona. E paroxítona também é? Paroxítona também é. Todas essas três palavras, elas são proporaroxítonas. Por isso que todas são... Acentuadas. Porque a regra é clara. Todas as proporaroxítonas são acentuadas. Por que o nome próprio, Bárbara? Bárbara. Bá. 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 Oxítona. Também é uma proporaroxítona. Oxítona. Paroxítona. Oxítona. Proparoxítona. Por isso que é acentuada. Débora. Por que a palavra Débora é acentuada? Por que é uma proporaroxítona? Proparoxítona. Então, todas as proporaroxítonas são acentuadas. A regra mais fácil que tem é essa, gente. Por que todas são? Ó, exemplos aqui. Antártica, mérito, prático, rápido, sílaba. Proparoxítona, ônibus. Eita. Alguém poderia fazer a leitura desse texto? Eu, Tia, por favor, Tia. Pode começar. Visitando uma mansão antiga e tomando o melhor sorvete de todos na Devon House. A viagem já começou com a visita a uma construção luxuosa, com direito a um tour pelo passado e, no fim, muito sorvete. Tem coisa melhor na cidade de Kingston, onde fica o aeroporto pelo qual cheguei esta a Devon House. Uma mansão construída em 1881. O lugar era a residência do primeiro milionário negro jamaicano, Jorge Stiebel. E tem uma arquitetura europeia lindíssima, além de um jardim cheio de flores. onde encontramos até um grupo de jamaicanos fazendo fotos pré-casamento. Como certeza é um dos lugares mais procurados para fotos legais na cidade. E eu, como amo pouco fotografia, entendo o motivo. Hoje ele funciona como um museu e conserva diversos ambientes e obras daquele tempo. É super legal poder explorar cada pedacinho do casarão. Depois, logo atrás dele, fica uma sorveteria super movimentada. Frequentada por amigas que vão até lá depois da escola. Famílias e outros amantes de sorvete. Os jamaicanos consideram que o local tem o melhor sorvete do país. E eu realmente amei. A casquinha é, na verdade, cascão. E o sorvete e o sabor é incrível. Então, observem o texto que Emmanuel leu. Que é a visita a uma... Quem escreveu esse texto foi a Ana Sonsim. Que foi a visita a uma mansão antiga. E o melhor sorvete que ela já tomou na vida. Então, temos esse texto. E a partir do texto, vamos agora responder a atividade. Deixa eu voltar aqui na atividade. Primeira questão. Página 224. Primeira questão. Primeira questão. Nesse capítulo... Nesse capítulo... Para aí. Nesse capítulo... Você aprendeu que os substantivos dão nome a seres, lugares, emoções, etc. Por isso... Por isso, deve ser percebido... Deve ter percebido a presença de muitos deles nesse relato de viagem. Agora, marca a alternativa que contém a afirmação correta sobre esses substantivos. Solveteria, Devon House e Museu. São exemplos de substantivos coletivos? Sim. Gente, solveteria é o coletivo de que? De sorvete. É coletivo de sorvete. E Devon House? Não sei o que é isso. O que é que diz, gente, relato de viagem sobre isso? Hein, gente? O que seria isso, Devon House? É um lugar? Eu acho que é um lugar. O que é Devon House? Eu acho que é um país. País... Eu acho que é uma casa. Eu acho que é uma casa. Eu nunca vi um país com esse nome. Eu acho que é uma casa. Eu acho que é uma cidade. Eu acho que é um país. Eu acho que é um país. Por quê? Porque é nome próprio. E não pode ser nome de algum objeto, de alguma coisa, né? Eu acho que é o nome de uma casa famosa. Gente, Devon House é uma mansão. É a mansão. Uma mansão famosa. Essa mansão, ela fica em um lugar lá, em uma cidade, na Jamaica. Ah, acertei, então. Aí é uma mansão. Aí é uma mansão. Deixa eu colocar a foto da Devon House pra vocês verem. Muito bonita. Os jardins são magníficos. É a mansão de um dos primeiros homens negros, né? Uhum. Da história. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Que ele ganhou uma fortuna, aí voltou pra Jamaica pra comprar. Olha que lindo. Estão vendo? Bem! Muito bonito. Parece com a casa de Dom Pedro. Parece com a casa do... Como é o nome? Parece com a casa de Dom Pedro. Eu já fui pra casa de Dom Pedro. Dom Pedro, a casa... Parece também com a casa do... Gustavo Lima é o nome do cantor. É, é isso. Eu já fui lá em Rio de Janeiro, pra casa de Dom Pedro. É em Petrópolis. A casa que o rei Dom Pedro morou, quando veio para o Brasil. Na época colonial. Lá em 1600, mais ou menos. Aí é linda a casa. É tipo assim, a mansão, lá em Petrópolis. É um museu. Hoje é um museu. Pronto. Essa daqui é a Devon House. Agora vocês já sabem o que é. Cadê? Deixa eu botar o quadro. Então, Devon House é um substantivo coletivo? É um conjunto de alguma coisa? Não, é só um lugar. É um lugar só. Então, não é. Mas, Kingston... Kingston, gente, é o lugar. Kingston, acho que é uma cidade. Deixa eu só confirmar se é uma cidade. Mas, eu acho que é uma cidade lá na Jamaica. E, Kingston é o nome de um filme. Sim, mas tem o nome da... É, também tem o nome do filme. Deixa eu colocar aqui. Parece que é uma cidade ou é uma capital. Se for a capital, também é a cidade. É, Kingston é a capital da Jamaica, gente. É, é a capital da Jamaica, Kingston. Então, Kingston, Jorge e Devon House são exemplos de substantivos próprios? Sim. Kingston é o nome de uma cidade, de uma capital. Jorge é o nome do homem. Devon House é o nome da casa. Sim. Então, substantivos próprios. Certíssimo. Primeira questão, letra B. Não é a letra A. Não é a letra A, então. Não é a A. A A está errada porque Devon House não é coletivo. Devon House não é o substantivo coletivo. Então, letra B, primeira questão. Segunda questão. Nesse relato, nesse relato de viagem, a autora utiliza um substantivo próprio para identificar o país que visitou. Como podemos fazer essa identificação? Deixa eu voltar para o texto. Como é que nós sabemos, gente, o lugar que esse milionário morou? Como é que sabemos, ó? O lugar era a residência do primeiro milionário negro jamaicano. Como é que nós conseguimos descobrir de onde ele... Quando ele fala jamaicano. Jamaicano. Então, por meio do adjetivo jamaicano, nós conseguimos descobrir a nacionalidade dele, né? Onde ele reside, no caso. É, e provavelmente ele deve ter voltado para a Jamaica, né? Sim, porque ele comprou essa casa lá. A mansão não é na Jamaica? É. 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 Já que, tipo, é a casa dele, tipo, muitas pessoas têm a fé pela casa dele, né? O país de onde veio. Então, olha, observem que nós conseguimos descobrir através do adjetivo jamaicano. Pessoal, deixa eu fazer a frequência logo, antes que não dê tempo. A frequência é sexto ano. Ana Lívia. Presente, professora. Anderson. Anderson. Faltou. Emanuel. Presente, professora. Emily. Everton. Presente. Felipe. 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 Faltou. Professor, antes eu mando o presente pelo chat. Quem é o Felipe? O Anderson. Ah, o Anderson. O Anderson. O Anderson. Eu vi agora. Gabriel. Presente. Gustavo. Presente. Heloísa Albuquerque. Presente. 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 Júlia. Faltou. 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 Júlio. Faltou. Faltou. Felicia. Marcela. Presente. Maria Fernanda. Ela dá o presente pelo chat. Não dá o presente pelo chat. Maria Isabela. O telefone dela descarregou, por isso que ela não conseguiu assistir a aula. Maria Letícia. Presente. Miguel. Presente. Michael Vitor. Presente. Nathanael. Presente. Nivaldo. Caga eu. Nivaldo. Não faltou, rapaz. E é, rapaz. Nívia. Presente. Rian. Rian tá na aula. Presente. Presente. Sara. Talisson. 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 Presente, professora. Presente. Tiago. Presente. João Paulo. Railane. Raelane. Presente, professora. Mestre. Raelane. Prézente, professora. Então, faltaram a aula de língua portuguesa. Felipe. Júlio. Júlia. Cauã. Kevin. Letícia. vou finalizar a aula para casa vou passar logo a atividade para casa para casa página 223 quer dizer da 224 até a 225 duas páginas só vou mandar aqui no grupo as páginas, tchau tchau até amanhã